Por quê? Homicídio, porco, empatia. Pegou quantos anos? 14. Estava cumprindo quantos? Puxa o picado. Oi? Puxa o picado. Mas esse teu último aí é por causa de quê? Espirração. Aqui na região mesmo? E aí como é que tu fugiu dali ontem? Como é que tu fugiu? Mas escalou o muro, alguma coisa? E quem era o cara que estava te esperando? Mas não quer dizer. De onde é que ele é? Ele tem ficha também? Mas nem sei se tem. Tu combinou com ele, de que jeito? Não combinou, só... Não, não, tranquilo. Mas e assim, ele estava te esperando desde de manhã lá. Quem? O da moto. Ah, isso aí é. O da moto é 20 minutos, tá? É? E como é que foi? Foi, veio costeando o rio? Como é que fez? Não, não. E o tênis da onde? E a roupa da onde? Que estava só de bermuda ontem? Ah, é? Deixou os chinelos lá, as coisas? Ou era do outro, os chinelos? Chinelo? Que ele deixou lá quando atropelaram a moto? Não, é do outro. Ah, é do outro? Ele foi embora? Eu não sei. Como é que é o nome dele? Mas nem sei o nome dele. E aí, agora vai voltar pra lá. Não dá nada. Tá, valeu.